Um vídeo que tá bombando aqui no canal, que até me surpreendeu, é como decorar no apartamento pequeno. Então, já que eu percebi que vocês gostam desse assunto, então hoje vamos falar sobre sala pequena. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. No vídeo do apartamento pequeno, eu já falei que quando você estiver decorando o seu apartamento e for comprar seus imóveis, não saia de casa sem uma trena e se você ainda tiver com dúvida em comprar, não esquece de marcar as dimensões dele no chão com a fita crepe, pra que você tenha certeza de que você vai ter uma circulação. É claro que o melhor é sempre você fazer um projeto pra que vai ficar de acordo com o que você está imaginando. Mas hoje eu quero dar algumas dicas que já vão ser uma boa ajuda pra você. O sofá, ele precisa ser proporcional à medida da sua sala. Esquece aquela história de conjunto de dois e três lugares. Você vai ter que ter um sofá único, tá? E não pense que porque esses sofás mais modernos, eles são divididos, às vezes, em só duas partes, que ele é um sofá para dois lugares. Ele não é. Você esqueça esse negócio de fazer a modulação das divisões dos assentos pela modulação do sofá. Às vezes, um sofá de dois e vinte, dois e trinta, dois e quarenta, que está dividido em dois, não quer dizer que ele é de dois lugares. Ele é de três, quatro lugares. Mas ele só está dividido em dois por uma questão de mecanismo, porque em algumas vezes eles estão retráteis, né? E o sofá retrátil é uma boa opção para quem tem a sala pequena, porque daí você pode estendê-lo enquanto você estiver querendo ver a sua TV ou estiver em momentos de relaxamento. E também você pode recolher ele quando estiver no dia a dia. A estante da televisão. Hoje, nós temos cada vez menos aparelhos, que antigamente você tinha que ter ali aquele rack para ter o DVD, para ter o decodificador. Agora, já não precisa mais ter isso, porque a maioria dos sinais vem tudo pela internet. Mas tem alguns casos que precisa. Então, se você tiver um painel que já vai esconder toda essa fiação e você procurar ter o rack, ele vai servir de apoio, mas especialmente ele vai servir de apoio para você para poder guardar coisas. Guardar livros, guardar CDs, DVDs, até mesmo alguns objetos para quem tem criança, brinquedos. Vai ser uma mão na roda. E procure também utilizar a parte de cima, porque às vezes ela é ociosa. Então, é como se fosse um armário basculante, que daí você consegue ter mais espaço para você poder ter armazenamento na sua sala. Mesa. Também esqueça aquela história de ou da mesa quadrada ou da mesa retangular. Vale lembrar que estamos falando de apartamentos pequenos. Apartamentos pequenos, se não apartamentos de 45, 48, 50, de área útil. Ah, se você estiver querendo saber qual é a diferença de área útil, área construída, área privativa, deixa aqui o comentário que eu gravo um vídeo sobre isso. Porque isso também gera bastante dúvida, viu? Mesa redonda. As pessoas têm um preconceito contra a mesa redonda. Mas a mesa redonda, ela é bacana, que como ela não tem cantos, ela sempre consegue acomodar mais pessoas do que o lugar permite. Então, se você está recebendo alguém e não tem espaço suficiente, se fosse uma mesa quadrada ou uma mesa de seis lugares, não ia ficar legal. Mas uma redonda acomoda mais gente do que você pensa. Também o canto alemão. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito contra o canto alemão, que eu acho meio antigo. Mas eu tenho visto no Pinterest, lá em alguns Instagrams de decoração que eu sigo, uma releitura desses cantos alemães, que ficam super modernos e também poupam espaço. Porque aquele lugar fica encostado na parede, como uma poltroninha, também cabe mais gente sentada e fica com o outro lado livre. E você pode fazer aquela brincadeira meio irreverente, assim, de colocar essas cadeiras que ficam para fora de uma forma que chame mais atenção, meio inusitada, que fica muito bonito. A iluminação. Não precisa necessariamente você fazer um gesso na sua sala para você ter uma boa iluminação. Já tem outro vídeo lá no canal falando como iluminar melhor sem obra. Então, você pode pegar abajur, arandela e até tirar partido daquele fiozinho aparente, que fica super charmoso, super bonito. Também, se couber na sua sala, um apoio, uma poltronazinha. Porque já que você não vai ter aquele sofá de dois lugares, então a poltronazinha vai fazer também a vez de um assento extra. Porém, se a sua sala for pequena, pode ser uma cadeira de design bem bonita. Então, vou fazer uma série aqui no canal de como decorar banheiro pequeno, quarto pequeno, cozinha pequena, lavanderia pequena. Se você gostou desse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Já falei que eu adoro ler os comentários. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.